Olá professores, tudo bem? Estamos aqui no mais um encontro para a TPC da Diretoria de Ensino Sul 3 da área da Matemática e hoje com a participação das Tecnologias Educacionais. Agradeço a participação de todos os professores que enviaram suas sequências didáticas como devolutiva da TPC do dia 7 de maio. Vou fechar a minha janela e começar a apresentação da TPC de hoje. Hoje a nossa TPC fala a respeito da avaliação. A avaliação e a curadoria digital educacional. Nesse slide, abordo a avaliação. Como avaliar nesse momento de aulas não presenciais? O que norteia os trabalhos, nosso e de todas as escolas, é o documento orientador da Seduc, que solicita, que sugere e consideremos diferentes instrumentos de avaliação para favorecer o acompanhamento do processo de aprendizagem dos estudantes. Falando em avaliação, acredito que as ferramentas digitais está sendo um dos meios mais utilizados por vocês, professores, para atingir os seus alunos de cada turma. As ferramentas digitais, elas podem servir também como um meio para a entrega das atividades realizadas pelos seus alunos. Aqueles alunos que não possuem dessas ferramentas digitais podem fazer entrega por meios físicos, lembrando de todo o protocolo da COVID-19. Além das atividades que vocês estão enviando e o uso das ferramentas digitais, foi disponibilizado para os nossos alunos a AP, Avaliação de Aprendizagem de Processos. Quero lembrá-los que essa avaliação, os alunos precisam ser orientados a realizá-la no dia de 25 a 29 de maio, nessa semana. E lembrando também que, por ser uma avaliação com alternativas e preenchimento de gabarito, vale a dica para que os seus alunos também resolvam as questões. mostrando para vocês as resoluções através de fotos ou até mesmo pelo Google Forms, como tem muitos professores já utilizando. Seguindo aqui com nossos slides, vamos falar um pouquinho sobre avaliação. Como avaliar? Nós temos dois tipos de avaliação que eu quero destacar aqui nessa TPC. Avaliação diagnóstica, que eu acredito que todos já realizaram no retorno das aulas não presenciais, no dia 27 de abril. E a avaliação formativa em processo, a avaliação formativa processual, que deve sempre ter como foco o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. E também é um momento para refletir nas práticas envolvidas com os seus alunos até o momento. Sugiro, professores, que esse momento seja um momento de reflexão. Quais os instrumentos avaliativos que você está disponibilizando para os seus alunos? Autoavaliação, com quiz, mapas mentais, as APs já disponibilizadas para os nossos alunos. Quais instrumentos você está utilizando, professor? Sugiro, momentos de reflexão. E será que esses instrumentos contemplam todas as diversidades de cada um dos meus alunos? Será que esses instrumentos avaliativos contemplam as especificidades das minhas turmas? Sugiro que você reflita sobre isso, professor. E sempre é o momento de avaliar o nosso trabalho, o trabalho do professor com o seu aluno. E também sugiro que possa ser feito e pode ser solicitado um feedback dos seus alunos a respeito das práticas que você está engajando com cada um deles. Claro que cada aluno tem um perfil diferente e vai responder diferente no seu feedback. Mas pode ser uma valiosa, um valioso instrumento para esse momento de aulas não presenciais. Bom, de posse já do documento orientador da Seduc e um pouquinho sobre a avaliação, da avaliação formativa processual, quero conversar com vocês a respeito de curadoria digital e educacional. O que é uma curadoria? Será que nós, educadores, somos também curadores? Vamos ouvir um pouquinho esse vídeo que eu separei para vocês de Mário Sérgio Cortella. É um vídeo curto, de sete minutos e vinte e oito, mas muito precioso. Precioso. A curadoria não é uma instância de depósito. A curadoria não é uma instância de depósito de arquivo em que você encerra, reclui e aquilo fica ali no dia que alguém precisar vai se buscar informação. Não, a finalidade da curadoria é tornar disponível para as pessoas e por isso pessoas e instituições têm uma tarefa decisiva hoje de serem curadores daquilo que nos importa. É interessante porque a expressão cur, ela tem um radical latino que significa cuidar. Da onde vem, por exemplo, curar. Da onde vem alguém que cuida por nós, um pró-curador. Alguém que cuida a nosso favor. Isto é, toda pessoa que é capaz de curar alguém no sentido de ajudá-lo, de ferir aquilo que está ferido de modo que ele deixe de ser um ferimento e, portanto, construir ali uma outra relação. Daí que a ideia de curadoria é alguém que cuida. Alguém que cuida do quê? Do conhecimento, da informação e não cuida como o zelador que guarda e tranca. Cuida no sentido de proteger, de disseminar, de aumentar o acervo, de fazer com que as pessoas tenham a ele acesso. Não é algo, portanto, recluso. A percepção de curadoria é muito mais a orientação de disponibilidades do que, de fato, a construção de locais onde você encerra aquele tipo de circunstância. Nisso, a era da curadoria é aquela em que nós temos tantas informações que é necessário que algumas pessoas, algumas instituições, elas sejam capazes de nos auxiliar exatamente nessa seleção. Aliás, a palavra critérium é a palavra que vem para nós da agricultura. Ela significa separação. Critérium, no grego antigo, é separar o joio do trigo, é separar o feijão da pedra, separar o que serve daquilo que não tem utilidade. Por isso, a construção de critérios e, ao mesmo tempo, o acúmulo e a guarda guiada do acervo das informações é que é, no meu entender, a tarefa mais decisiva da curadoria. Todo aluno e toda aluna, sem dúvida, são curadores. Afinal de contas, Paulo Freire, quando escreveu na Pedagogia do Oprimido, um subtítulo, que até hoje é mal interpretado por alguns, esse subtítulo é Ninguém Educa Ninguém, Ninguém Se Educa Sozinho. Os homens e as mulheres, as pessoas se educam reciprocamente numa relação mediatizados pelo mundo. Paulo Freire não queria dizer que não há educação, ele queria dizer que ninguém é só educador e ninguém é só educando. Cada um e cada uma de nós se educa reciprocamente, nós nos educamos. Daí que, é claro, um aluno e uma aluna são, para mim, como foram em toda a minha trajetória e continuam sendo, curadores não só do meu conhecimento, da minha informação, mas também das minhas dúvidas, das minhas dificuldades, das minhas agonias. Daí que há uma reciprocidade de curadoria. Aliás, só é um bom ensinante quem for um bom aprendente. E o aprendente é aquele que busca, com outros e outras, procurar. Eu quero até acrescentar algo que goste, que a palavra curdo, idioma latino, vai gerar para nós uma expressão deliciosa, que é curiosidade. Curiosidade. Uma pessoa curiosa é aquela que procura, que vai atrás, não para deixar longe, mas para trazer para ela, para ir até perto. É diferente do fofoqueiro, mas é curioso. A formação docente, que muitas vezes foi apenas de modo reiterativo, como sendo uma função meramente reiterativa ou reprodutiva, na qual não havia tanto território para inovação, para criação, em que você pega uma criança que é aos 5, 6 anos de idade, por exemplo, está na profusão de perguntas, com a curiosidade exacerbada, e aí, em vez de fazer com que isso tenha seguimento, a coloca sentada só para responder, e quieta, boa parte do tempo, sem que a curiosidade tenha mais lugar, a se dizendo que criança é muito curiosa, porque você quer saber tanta coisa. Isso colocando como um dano, em vez de ser exatamente um patrimônio, é algo que reinventa nosso modo de ser professor ou professora. Isto é, não cabe mais a mim apenas ser alguém que reproduz aquilo que já está disponível, especialmente nas plataformas digitais. Se você observa, cabe a mim isso sim, seduzir e encantar as pessoas para que elas sejam capazes de, naquela condição, ter acesso a essa informação de uma outra maneira, de um outro modo, que possa dar conta, sem que ela se torne mera reprodutora daquilo que fará. Há duas coisas muito importantes como atitudes, como valores de formação pedagógica. Primeiro, de um lado, nós sermos capazes de estilhaçar a informatofobia, isto é, o pânico em relação ao mundo digital, como se ele fosse, por exemplo, substitutivo da atividade docente, quando ele é, em grande medida, com o uso adequado, algo poderoso para incrementar, para valorizar a nossa atividade no campo da formação de pessoas. Em segundo lugar, afastar a informatolatria, que é a adoração do mundo tecnológico, supondo que ele, em si, terá capacidade de fazê-la. Claro que tecnologia não é só ferramenta, ela é também criadora de um modo de refletir, de pensar no modo de olhar o mundo. Às vezes nos tira a capacidade de prestar atenção na paisagem. Há pessoas hoje que ficam o tempo todo, quando dirigem numa estrada, olhando agora para o painel do carro, e não notam mais o mundo. Há outras pessoas que elas acabam tendo tanto horror em relação ao mundo da tecnologia, especialmente na sala de aula, que ela afasta aquilo como sendo uma estrutura satânica, para usar o hebraico antigo, satão, o adversário. Não o é, ao contrário. Por isso, uma escola digital é aquela que acolhe as novas formas das plataformas, entendendo que elas não são excludentes, e que nós temos que nos formar para elas. E essa formação, ela servirá para que a gente tenha relevância, e, portanto, que nós sejamos capazes de exercer curadoria sobre a nossa própria atividade. E não apenas nos colocarmos, nós, docentes, como curadores dentro de uma sociedade contemporânea. O que vale é que eu seja capaz de ter curadoria sobre mim mesmo, ou sobre mim mesmo, e ser capaz de olhar daquilo que está à minha frente, o que eu seleciono como adequado para a minha prática, e aquilo que, às vezes, é mera forma de enfeite, mera pirotecnia. Tem muita coisa no mundo tecnológico que é pirotecnia. E serve para umas luzinhas piscarem, as coisas correrem para lá e para cá. Isso é ilusório. A tecnologia, se ela for direcionada à magia, isso é outra coisa. E faz parte da ilusão. Mas eu gosto quando ela é colocada no concreto. Por isso, o último conselho, Veja Descartes, lá no século XVII, quando ele dizia que o filósofo, que é a minha atividade, o filósofo é alguém que tem pé de chumbo e asas. Tem pé de chumbo e asas. E quem trabalha com a escola digital tem que ter pé de chumbo e asas. Tem que ser capaz de voar e tem que ser capaz também de manter o pé no chão quando é necessário. Bom, professores, excelente vídeo, né, do Mário Sérgio Cortella. Então, curadoria é o selecionar, é o pesquisar, é o guardar, é o passar o melhor para o meu aluno. Então, todos nós, educadores, somos também curadores. Nós cuidamos de tudo aquilo que deve ser transmitido aos nossos alunos, tanto como instrumentos avaliativos, como ferramentas digitais. E nesse momento que nós estamos passando, já estava previsto na competência 5 da BNCC, que fala das aulas mediadas por tecnologias, é muito importante ter os critérios para cada turma, para cada etapa de ensino que nós estamos lidando. Então, selecionar ferramentas digitais de acordo com as etapas de ensino, ou seja, usar critérios, critérios que vai viabilizar o processo do ensino-aprendizagem do meu aluno. Então, a avaliação formativa, faço até um link aqui com ela, a avaliação formativa processual, além de avaliar todo esse processo de aprendizagem do meu aluno, também avalia todo o processo em que o meu trabalho foi se construindo com ele. Então, é um momento também, mais um momento de reflexão a respeito dos critérios utilizados para atingir o meu aluno. Seguindo aqui os slides, a curadoria não só de instrumentos para avaliação ou instrumentos de práticas pedagógicas com as minhas turmas, também serve para selecionar o que é melhor nessa era digital para o meu aluno nesse momento de aulas não presenciais. Então, aqui no próximo slide tem um exemplo e um tutorial do Kahoot. Kahoot é uma plataforma digital para engajamento de alunos e professores de uma forma divertida. Essa plataforma, ela funciona como se fosse um quiz que você pode estar usando com seus alunos tanto nesse momento de aula à distância como no momento de aulas presenciais. E aqui eu trago o vídeo do PCNP Hebert de tecnologias educacionais que contribuiu com a pauta da TPC de hoje. Vamos lá? Vamos assistir o vídeo? A PCNP Márcia convidou-me a conversar com vocês sobre o Kahoot. O Kahoot é uma plataforma que gamifica a sua atividade tornando-a mais atraente para os alunos. Você pode realizar atividades individuais ou jogos coletivos em times. Vale ressaltar que a plataforma está na língua inglesa mas hoje isso não é um obstáculo já que tanto o navegador da Microsoft o Edge quanto o da Google o Chrome contam com tradutores automáticos de sites. Para iniciar o Kahoot você entra no navegador de sua preferência digita o nome do site o buscador ele vai procurar dois sites um deles um deles chama Kahoot.it esse é o que o aluno entra para jogar nós como professores vamos no Kahoot.com como o site está na língua inglesa eu vou colocar o tradutor automático se for a primeira vez que você entra no site no canto superior direito vai aparecer uma aba pedindo para você fazer o login como eu já fiz essa aba não aparece mais para mim eu vou clicar em iniciar sessão essa é a página do site que permite que eu crie o meu quiz para isso eu vou em criar que também está no canto superior direito clico nele e ele pergunta se eu quero criar um novo Kahoot vou lá também digito a minha pergunta vou digitar uma equação aqui 3x quadrado menos 27 igual a 0 para que o 2 fique na forma de potência eu vou selecioná-lo e clicar no x quadrado e na parte inferior da página eu vou colocar as respostas colocar aqui x linha é 1 x duas linhas menos 1 vou dar um ctrl c aqui para ir mais rápido 2 e menos 2 colocar um aqui 3 e menos 3 essa é a resposta correta tem que ticar e marcar qual é a resposta correta e assim nós já temos uma questão pronta lá em cima no canto superior tem feito eu não vou clicar ali por enquanto eu vou do outro lado do lado esquerdo em adicionar perguntas ele aparece ali o que que eu quero que é se é quis se é quebra-cabeças eu vou continuar no quis note que ele permite também que eu coloque imagens para nós que somos de matemática ter a oportunidade de colocar uma imagem é muito importante pode facilitar muito o nosso trabalho muitos professores de matemática tem dificuldade em digitar equações o que eu posso fazer vou no office 365 que todos nós temos uma conta vou colocar aqui o meu login e a minha senha e vou entrar no meu bloco de notas no one note precisa ser no online eu tenho aqui um caderno aberto chamado rascunhos o que você vai fazer você vai em desenhar escolhe a caneta e com o próprio mouse você digita a sua equação esse método ele pode ser usado em tudo que você precisa colocar uma equação você transforma ela em uma imagem pode ser no Sway no Google Forms no Microsoft Forms até no Word notem que minha caligrafia aqui escrevendo com o mouse é bem ruim mas não tem problema nenhum o que você vai fazer agora clica em selecionar seleciona sua equação e vai em matemática verifica verifica se ele entendeu corretamente e pronto ele transformou aquela sua caligrafia horrível em algo editável quando você vai usar o Microsoft Forms ou Google Forms é interessante você já colocar a pergunta completa aqui não precisa nesse Kahoot mas mesmo assim vou colocar para mostrar para vocês quando isso está pronto você pode ir ali na lupa e colocar CAP que ele vai te mostrar a ferramenta de captura mas demora muito se você apertar Windows Shift e S ele vai automático para a ferramenta de captura salva como uma figura no seu computador em qualquer pasta que você queira e agora eu posso colocar como imagem aposto que gostaram dessa dica agora pronto assim como exercício anterior eu tenho que colocar as alternativas colocar aqui x igual a 1 x igual a menos 1 x igual a 3 e x igual a 2 não esquece a gente precisa marcar qual é a alternativa correta agora eu já finalizei eu preciso colocar aqui a pergunta na verdade eu coloquei ali na imagem lembra que eu falei então deixa eu colocar ali qual é a raiz da equação pronto pronto vou enfeito e ele vai terminar o meu quiz você pode colocar quantas questões você quiser dessa forma tem que colocar um título e a última pergunta que o site vai fazer é se eu quero testar esse quiz ou se eu já quero jogar eu vou jogar agora aqui eu vou escolher a opção da esquerda atribuir pois eu vou jogar a distância com meus alunos a distância aqui ele oferece a opção de eu agendar essa atividade para outro dia outra hora ou começar agora vamos entrar na página de visualização do professor onde eu tenho um link que eu posso enviar para o meu aluno ou um código eu prefiro usar o código acho que é mais fácil como que o aluno ele vai acessar o jogo eu vou logar aqui com outro perfil para que eu possa ter acesso então mesma coisa vou entrar em Kahoot lembra que no início eu falei que ele precisa ir no Kahoot .it vou entrar no site o aluno ele ele precisa criar um perfil ele não precisa criar um usuário uma senha uma conta ele só vai pegar o código que o professor passar para ele e inserir esse código no site Kahoot .it e o jogo vai começar ele precisa colocar o nome dele um apelido um sobrenome para que você possa identificar esse aluno pronto as questões estão aí é assim que vai aparecer para o aluno a pergunta as alternativas e ele escolhe uma das alternativas cada questão vale mil pontos mas isso depende do tempo que o aluno demora para responder a questão aparece a pontuação do aluno e essa mesma pontuação simultaneamente pode ser buscada na tela do professor lembra que são dois sites diferentes e não tem problema de compatibilização entre eles divirtam-se com o Kahoot até a próxima E aí professores gostaram dessa plataforma Kahoot ela pode ser bem divertida com seus alunos até para descontrair ou para ter um maior engajamento dos seus alunos nas suas aulas o Herbert colocou um tempo de 20 segundos para o aluno responder a questão e eu quero ressaltar que pode chegar até 240 segundos tá bom é uma ferramenta bem legal seguindo aqui com a nossa pauta vamos fazer um breve um breve resumo daquilo que nós já vimos até agora falamos sobre o documento orientador da Seduc falamos sobre os dois tipos de avaliação diagnóstica que vocês já fizeram e a formativa processual que vocês irão fazer ou já estão fazendo com os alunos falamos um pouquinho sobre curadoria digital educacional a respeito dos critérios daquilo que eu pesquiso daquilo que eu trago para o meu aluno como ferramentas digitais foi apresentada também nessa pauta da TPC a plataforma Kahoot que é uma ferramenta digital que pode ser usada para fazer um quiz com seus alunos e agora eu vou falar um pouquinho do Preze o Preze é esse aplicativo online que eu usei para fazer a apresentação para vocês é bem parecido com os slides do powerpoint porém ele tem mais dinamismo tem apresentações bem mais animadas do que o powerpoint então fica como uma segunda ferramenta aí se vocês quiserem explorar para fazer as suas aulas né já está no meu conhecimento tem muitos professores fazendo vídeo aulas e vídeo aulas bem bacanas aqui eu vou falar também um pouquinho do Google Forms o Google Forms é um formulário que muitos professores estão utilizando juntamente com a plataforma Classroom ele também serve para fazer quiz e dá também para colocar vídeos dentro desse formulário e o Herbert contribuindo para nossa formação digital deixou lá no canal do NPE no canal do Núcleo Pedagógico Sul 3 um vídeo chamado avaliação autocorrigível que fala bem detalhado a respeito do Google Forms Bom professores estamos nos encaminhando para o final dessa TPC tem um formulário na pauta formativa para vocês preencherem somente é um formulário um questionário a respeito dessa TPC que eu estou proporcionando para vocês é um questionário avaliativo agradeço a participação de todos em nome do Núcleo Pedagógico e agradeço em especial a participação do Herbert o nosso PCNP de Tecnologias Educacionais até breve professores